Mas que espelho. Tá bom, combinado. Maria Clara, o que esse ursinho tá fazendo aqui na minha cama? Eu já falei pra você que era coisa de criança, eu não quero saber desse urso. Mas, Duda, mas você também deixou sua mochila aqui na minha cama. Tá, tanto faz, mas eu não quero essas coisas de criança na minha cama. Mas que barulhinha é essa? A Maria Clara ficou usando coisinha de criança na minha cama. Gente, vocês acreditam? Eu tô lá no meu quarto assustando vocês de casa. Mas, papai, não, mas, Duda, eu deixei uma mochila dela aqui na minha cama. Meu Deus do céu, vocês não podem se entender nem por um minuto. Mas, papai, olha, eu não falei nada pra ela, eu deixei esse ursinho lá porque eu tava brincando com ele de manhã. Nem fui eu que disse a minha irmã, e aí ela ainda vem colocar essas coisas aqui na minha cama de criança. Como assim? Parou, olha aqui, nós somos uma família, e como família, vocês têm que se respeitar, ok? Por que eu não posso dormir no meu quarto sozinha? Esse quarto era meu, então você era a cama dela pra ela dormir comigo. Mas eu não acredito que você tá falando isso. Olha só, você não pode ser essa adolescente rebelde, não quero isso. E por que ela tem que ser uma criança tão chata? Tá, deixa eu fazer uma pergunta, eu quero saber se vocês fizeram o dever de vocês. Vocês fizeram? É claro, ela tá arrumadinha pra amanhã. É claro, olha só a idade dela, ela tá numa série assim muito baixinha, e eu tô cheia de tarefa porque já tô numa série avançada, né, papai? Tá, mas essa série avançada toda, você fez sua tarefa? Não. Não fez? Mas é pouquinho, é mais. Você não tá respeitando sua irmã e ela não tá te respeitando também. Não, por de Deus, não tem fofoca em nada. Não tem fofocas, papai, por favor. O grupo da fofoca não vai te dar nota boa, você tem que estudar. Mas depois eu peço pra alguém me mandar foto da tarefa, tanto faz. Olha aqui, vocês já viram o horário? Não. Não? Meu Deus, é tarde, o que essa menina tá fazendo acordada? As duas. Já colocaram o alarme aí pra escola? Deixa eu ver. Já tem celular. Como que não tem celular? Então eu vou pegar o meu celular e vou colocar o alarme aqui pra vocês. Colocou aí? Olha aqui. Opa, não tá ativado, mas... Você tá vendo, né, Marivarda? Você tá vendo, né? Então tá, papai. É, tchau. Olha só. Eu vou dormir, tá? Tchau, papai. Escove os dentes pra ir dormir, daqui a pouco eu vou voltar aqui e eu quero ver vocês prontas. Tá. Pra dormir, ok? Tá bom, papai. Já eu volto aqui pra ver se vocês fizeram a tarefa, tá? Tá bom. Olha lá, hein? Eu vou fazer. Sua chata. Você não escutou que o papai mandou você fazer sua tarefa? A tarefa hoje é online. Relaxa. Cuida da sua vida, Clara. Não. Opa, mas... Então faz uma tarefa. Me dá essa mochila. E vai dormir. Vai dormir. Depois é uma tarde. Você vai ter que estudar. Maria Clara, eu não aguento mais ser sua irmã. Vai. E eu aguento? Aham. Amiga, você que faz essa tarefa é chata. Você pode me... Você pode me mandar as fotos, por favor, das páginas? Só a resposta, assim, da... Daquelas páginas lá que a professora passou. Sim, sim. Beijo. Ah, rapaz. Você acha que eu não escutei você falando pra sua amiga pra ela te passar as respostas? Não, Clara. Eu vou contar tudo pra eu passar. Não, Clara, você não entendeu. Eu tava pedindo outras fotos. Eu não tava pedindo essas fotos. Você não entendeu. Não conta, por favor. Tá. Então, vamos ver. Primeiro, fala que eu sou a melhor irmã do mundo e que eu sou muito legal. Eu nunca vou falar isso, né? Pelo amor de Deus. Então, mas eu esqueça mesmo. Você é a irmã mais legal do mundo. Eu te amo muito, sabe? Sério. Ah, e eu lembro que de Natal eu te pedi uma boneca e você não me deu. Amanhã você vai comprar, senão eu vou contar pro papai. Claro, mas eu não tenho dinheiro. Pede dinheiro. Você é adolescente e, por último, você vai aparecer esse ursinho. Eu não, essa coisa é de criança. Oh, papai! Esse urso, logo, agora toma, porque eu não quero mais. Obrigada, Clara. Oh, papai! Clara, Clara, já passou, já passou. Ué, Clara, o que é isso? Eu vou contar pro papai. Não, Clara, eu já fiz tudo o que você pediu. Então tá, seja uma ótima irmã. Tá bom. Ai, amiga. Tá bom. Aham. E aí, já fizeram a tarefa? Já sim, papai, já fiz tudo. E você, por que você não tá dormindo? Eu não tô com sono, papai. É verdade, ela tinha que estar dormindo. Tá na hora de dormir. Criança tem que dormir. Ah, é, papai? É porque a Duda ligou pra uma amiga dela e ela começou a falar... Ah, papai, eu também queria te pedir dinheiro pra comprar uma boneca pra Clara, porque ela me armou tão boa. Eu queria te pedir buhela por ela ser tão boa. O que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada. Nada, papai. É que é um... Nada, o balcão. Nada, nada. É isso, muito, papai. Nossa, eu sempre quis ver essa união de vocês. Agora sim, eu tô feliz. Então, papai, agora eu já vou deitar, se você me der licença. Tá ótimo, agora eu vou com o coração feliz. Você fez a tarefa. A Clara agora pode dormir. As duas... Você brincou com o ursinho, né, mas tá? É claro. Vocês se abraçaram, eu sempre sonhei em ver isso. Nossa, olha, eu vou... Tô indo dormir muito feliz. Então tá, papai. Coloque meus alagens, depois eu volto pra dar boa noite pra vocês. Tá, vem. Não tem esse fantástico. Sai! Tome sucesso. Sai! Oh, papai, eu quero tomar banho! Papai, não! Papai, eu quero tomar banho! É sério, desculpa, tá tudo bem. Boa noite, dorme com seus ursinhos. Eu tô em mim, eu quero tomar banho. O que é isso, Clara? Meu Deus! Seis horas da manhã. Será que tem mais cinco minutinhos? Eu não fiz a tarefa! Meu Deus, eu não fiz a tarefa. Eu fiz essas seis horas da manhã. Eu vou começar às sete e quinze. Ah, será que a minha amiga já me mandou a foto? Ela esqueceu de mandar. Meu Deus, é agora. Ela está dormindo porque ela acorda às seis e meia. Eu vou ter que fazer isso aqui correndo. Cadê a pochila? Será que eu esqueci a pochila na escola? Ah, não! Maria, o que você tá fazendo ontem? Nada, papai. Eu só tava arrumando material, tá? Arrumando material? É, arrumando material porque eu esqueci de arrumar ontem. Maria Eduarda, olha aqui. Mentira, papai. Eu esqueci de fazer a tarefa. Por quê? A pochila ficou na escola. Papai, é sério. Desculpa. Não, mas peraí. Você mentiu pra mim. Não é permitido mentir pelos pais. Mas, papai, eu procurei. Olha isso aqui. Pode olhar na minha bolsa. A mochila tá na escola. Maria Eduarda, sabe aquela... Papai. Esqueça, você vai estar de castigo. Papai, papai, mas amanhã, por favor. Papai, eu preciso te falar uma coisa. Fala, Clara. A Duda ontem ligou pra amiga dela e pediu as respostas. Mas ela não passou, papai. Ela não passou. Ela não pediu as respostas. Ela não passou. Para com isso. Agora eu entendi. Olha aqui. Parou, Maria Eduarda. Olha aqui. Agora eu entendi por que que tava com tanta braça, com tanto carinho. Ela não mandou. É, Duda. Ela acabou de mandar agora, né? Ah. Comprova a história. Está tudo certo. Olha aqui. Vocês duas estão erradas. Você chantageou a sua irmã, sabia? Não pode fazer isso. Eu não chantageiei a minha irmã. Ela te chantageou. E você fez errado, porque você mentiu pra mim. Olha aqui. Estão as duas de castigo. Para, Maria Eduarda. Escovem seus dentes. Se arrumem pro colégio. Eu quero roupa impecável. Limpa bem certinho, tá? Tomem banho, lavem o cabelo. E daqui a pouco eu venho ver se vocês estão prontos pra ir pra escola. Mas, papai, e a tarefa dela? Ela vai... Vamos ter de chamar a minha irmã. Se vira, você vai ter que fazer. Eu tô muito chateado com vocês porque vocês mentiram pra mim. Nossa, não posso virar as costas. Ó, eu tô vendo vocês, hein? Tá, papai. Daqui a pouco eu tô aqui. Ai, claro. Acho que eu vou dormir só mais cinco minutinhos. Ai, eu conto pro papai. Se você contar, o que que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu só sei que vou colocar um alarme. Vou colocar um alarme porque daqui a cinco minutos eu vou acordar. Eu prometo isso. E eu vou gritar? Grita o tchê, Maria Clara. Você mostrou a língua pra mim. Eu vou chorar. Ai, nossa, que draminha. Boa noite. Duvida? Mas que beleza, hein? Que maravilha, hein? Agora, você arruma as duas, vamos. Ai, claro. Claro, você é muito chata. Pelo amor de Deus. Olha quem fala. Ai, meu Deus. Bom dia, amiga. Não, é só minha irmã chata gritando aqui. Desculpa.